É, porque quando a taxa fica atrativa, algo que tem liquidez e certeza, fica difícil você começar a explorar ativos de mais risco. A gente viu isso com as ações, a gente viu isso com as startups, e aí é bom ressaltar startups menores, estágios mais preliminares e que ainda não estão registrando resultado positivo. Então é um cenário específico e a gente também viu isso no cenário cripto. A gente tem falado bastante aqui também no canal sobre o cenário cripto, ele também foi afetado por esse movimento de taxa de juros nos Estados Unidos. E isso é particularmente importante porque a gente sai do cenário de 2021 onde as pessoas, e a palavra é que eu vi escrita em vários textos, se inundaram de moedas virtuais. Os dados mostram que mais de 15% de americanos tinham, no final de 2021, algum tipo de moeda virtual, quando em 2015 era 1%. Então sim, as pessoas estavam cheias de moedas criptográficas, não necessariamente entendem esse movimento, entendem todos os riscos que estavam associados, mas vários deles aprenderam a partir desse movimento aqui. Enfim, Bitcoin caiu brutalmente, teve o pico no final do ano passado, e a partir daí vem caindo, e esse derretimento ganha impulso com as taxas de juros. Lógico que, obviamente, contribuiu bastante para isso, aquele evento da Terra que a gente falou agora, também pode botar aí o link para esse episódio específico, que foi muito, muito relevante. Mas o ponto é que alguns comportamentos foram irracionais. O que aconteceu, por exemplo, com a Coinbase, que é uma das maiores exchanges, teve uma perda trimestral muito, muito grande. Ela perdeu um número absolutamente bizarro de usuários ativos, que era de ações. Mas o importante dessa história é o quão irrazoável foi, e esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Porque teve muita gente, que inclusive saiu e vendeu, que sequer perderia dinheiro. Não era uma situação esperada, porque era dentro dessa oscilação, as estimativas davam, olha, só de fato perderia dinheiro se tivesse uma moeda digital chegando abaixo de 21 mil dólares, o que não aconteceu. Então, assim, a ideia é que as pessoas fizeram um movimento de manada com relação à venda, se assustaram, e isso faz parte um pouco do aprendizado também de lidar com esse perfil de risco que moeda digital traz. Mas o interessante disso é que, junto do final de 2021, as pessoas já estavam sinalizando que Bitcoin talvez chegasse a 100 mil dólares. Então, o que você vê com relação a isso é, muito provavelmente, esse cenário foi exagerado, não só por conta da terra, não só por conta também das questões associadas às taxas de juros americanas, que subiram, um investimento bom, líquido, e agora com uma taxa atrativa, mas também ao movimento de manada, um certo pânico. Então, muita gente escreveu sobre isso, em que medida esse pânico foi, talvez, uma overreaction que as pessoas tiveram vendendo e aprofundando a redução do valor das criptomoedas. Então, muita coisa acontece, e quando elas acontecem juntas, talvez os movimentos passam a ser um pouco irracionais. É, eu vi também um pessoal falando que, no final, as pessoas acabaram se comportando, enxergando a cripto, né? Não como algo pra, numa situação dessa, você guardar como reserva, mas eles se comportaram como qualquer outro... Como se, assim, ah, é um ativo de risco, esse momento de susto, né? Aí, não, aumentou juros, teve o caso da terra, não, vou me livrar, vou pra alguma coisa mais segura. É, isso tem, pode, esse comportamento, né? Essa coisa de manada pode ter um pouco a ver também com o que a gente já falou, algumas coisas aqui, algumas vezes aqui, do pessoal tá se acostumando ainda, né? Com esse tipo de produto, não entende muito, ele tá meio que usando e aprendendo. Então, realmente, é um movimento bem interessante, mas não é o único desdobramento que tem acontecido. Mas, como é visível, a gente tem acompanhado o mercado de tecnologia, como ele tá evoluindo, o que que tá acontecendo, as mudanças. Então, pra continuar vendo, sabendo o que que tá acontecendo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!